John, eu e o Miguel achei uma conclusão de que você só caga se tiver silêncio absoluto, é verdade? Não. Você consegue cagar com pessoas conversando lá de fora do banheiro? Posso. Caralho, isso é estranho, velho. Então quando a gente morar junto eu posso trocar ideia com você enquanto você caga? Pode. É sério mesmo? É. Oxe, você tá falando sério? Você tá falando sério? Ah, sim, eu não consigo não. É não, eu não consigo me concentrar pra cagar. Não me concentrar pra cagar, mas tipo, eu não consigo cagar, aceitar, tipo... É sério mesmo, você tá falando sério mesmo? É sério, o Miguel também falou que não consegue, né, também. Nossa, eu tava gostando de todo mundo, cara. Ih, eu tô gostando do Caramelo Barra. Serei rápido, mano, no máximo 10 minutos, conta aí. Tá bem no máximo, meu. Criar minha sessão já, velho. Criar minha sessão, hein? Não tem sessão. Ih, não tem mesmo não, vou fazer agora. Criar sessão. Mano, você é um filho da... O jogo não criou, velho. Eu juro pra você que eu... Uhum. Tirei um botando pra criar já. Uhum. Agora foi, meia que eu entrei. Dá mó fome ver os gatos cozinhando, fi. Óbvio, você tá dando uns frangão bonito. É. É, fatia os bifes, assim, e joga pro lado. É isso que te dá fome ver ele jogar o bife pro lado? É. Carne suculenta. Entender. Garelhada. Achei o grande Jarba. Você quer espancar ele? Vamos, mano. Meu gato tá tocando tambor. Tá tocando tambor, meu gato. Correu, correu. Toma, caralho. Caramelo. Mano, cadê você? Tô longe pra caramba, amigo. Mano, eu tô perto de um acampamento. Por que você não se teletransporta pra um acampamento? Ah, porque eu sou burro e agora eu já tô chegando andando. Isso é verdade. O que é isso? Tem moscas azuis? Chega aí. Não lembro nem como tirar a arma da outra coisa. Nossa, toma. Pode ser. Ai, ai, mano. Vai começar com essa merda aí. Pelo amor de Deus. Eu tô caído, deixou três horas. Ele foi tomar um banho, foi tomar um banho. Você caga lento, mano. Caga lento. Não, caga não. Sabe o que aconteceu? É, caga lento. O cocô não queria descer, velho. Ai, é foda. Caga lento. Caga logo saiu os três filhos de Francisco, mano. Caramba. Saiu três assim, ó. Três filhos. Igualzinho. Não tá. Cagou lento, mano. 16 minutos você demorou. Cogou o nome 3 pra cagada. E aí, Miguel? Pera aí, meu gato. Ih, você é mentiroso também, mano. Você caga lento e é mentiroso. Não tinha aberto o jogo já? Não, tô abrindo a porra do bagulho aqui. Está, olha lá e cheio aí pra você dar o jogo aberto já, o seu pau no cu. Mentiroso, cagado. Pau no cu. Pra que você está agredindo o John com verbas ofensivas? Porque ele está me dizendo calúnia sobre a minha pessoa. John, para de soltar esse skill. Na moral, por favor. Não, para não. Para. Vocês já criaram sessão aí? Não. A gente está caçando grandes jarbas. Pode entrar. Ai, eu vou morrer. O que é isso? O seu gato está tocando tambor. Ele é foda, parceiro. Bom? Pega ele, pega ele. Caralho, John, ele comeu um ergométrico. Ih, vai ficar forte. Vou usar arco, viu? Ah, não sei mais jogar esse jogo. Ah, não. O que vocês estão usando de arma? Arco e lança... E aquela arma lá. Ah, dá uma. Nossa, John, espanca ele. Nossa. A chava. Eita porra, eita porra. Nossa, eu montei nele sem querer. Está ali na cabeça dele. Toma. Não, eu quero morrer, quero ver? 3, 2, 1. Morreu, foda. Mas dei 250 de dano. É? É. Quebramos a parte dele. Mano, essa skill aí não, John. Essa skill sim, mano. Não, velho, ela me bate. Ah, mas é boa, mano. É boa para quê? O que ela faz de bom? Dá dano. E você não tem outras skills que dá dano? Tá, mas isso dá dano. Ah, mano, na moral, Ravita, eu não gosto de jogar nada com esse moleque. Eu não sei por que isso. fazer nada com ele. Ele tá quebrado. Ai, ai, seu vagabundo. Eu meti uma fachada na sua cabeça. Cadê itens no chão? Não tem itens no chão? Aqui, ó, material de Jarbas. Material de Grande Barça. Ih, se pá, ele tá indo nanar, hein? Vai nanar, vai morrer, mano. Tô dando nele. Só porrada sincera. Ih, ele vai nanar, João. Ele vai nanar. Ele vai nanar, ele vai nanar, ele vai nanar. Calma aí. Ah, tem os barril, mig, lembra? Sim, eu lembro. Pera aí, eu vou carregar, hein? 3x1. Ah, eu fiz besteira. Parabéns. É dever que não pegou. Tá carregando, tá carregando. 3x1 e foi. Tome. Grande Jasba. O Johnny, que é você, tá? Ele me ama. Morreu. Ah, cês tão com os bonecos pa... Ah, tá bom. Mas não dá diferença, Ravitz. Dá sim, velho. O que dá diferença é os monstros, seu burro. Mama minha bola! Jarbas. Piroca. Você parou a... É. É o quê, mano? Ai, minha bolacha. Ah, mano, queria uma bolachinha. Para, mano, de ser gordo, velho. Pelo amor de Deus, tudo que você quer. Que é bom, bom como é bom. Meu Deus, mano. Eu que tenho um barriga e uma pança gigante, você que é um obeso, mórbido, vagabundo, emprestado. Quero pescar uns peixes, para comer uns peixes, velho. Até no jogo, galera. Até no jogo. Tem alguém bravo. Tá bom, mano. Tá bravo, velho? Buzina aí, velho. Que que é um gajalac? Isso aí eu não sabia, não. Gajalac? É, gajalac é novo. Monstro? Monstro. Jagras. Tô achando pegadas de sua mãe. Megalodontes. Essa é da hora se tivesse um megalodonte no Monster Hunter. Mega elefante. Não, mega elefante não. Você já pode comer, é para ser inscrito aqui no jogo. Acho que é um sinal de fino para mim. Não tô aguentando mais essa vida, sério. Também não aguenta esse menino. Eu acho que é um sinal para comer, mano. Mano, você vai comer quando seus pais chegarem, velho. Entendeu? Nenhum momento... Nossa, tem razão. Sem bolo, John. Sem bolo, velho. Senão vai ter bolo. Acabou o bolo, mano. Óbvio. Nossa, mano. Mano, mano. Mano, o bolo foi feito ontem, John. É. Meu Deus. Já acabou. John. Isso é problema, mano. Isso é problema, mano. É problema, mano. Na moral, é um problema, mano. Tem um bicho azul ali. Vai querer comer já, quer ver? Vai querer comer o bicho azul. O Kivolo entrou na sessão, mano. Cadê o Ravids? O Ravids vai ficar sem vaga, mano. Vocês deixaram o bagulho aberto. É problema de vocês, velho. O problema é ser o que é lerdo. Eu não. Não ligo. Olha o Kivolo ali, ó. Vamos matar o Kivolo. Mas você... O Kivolo não. O Kivolo é o nome do cara. É o Tobi Kadarshan. O Kobi Kadarnis. Eu quero matar ele. Mano, deixa o Ravids fazer as missão, aí ele vai upando a missão principal. Não! Nossa, que burro, mano. Brincadeira. Caralho, te chamou de burro. Eu jogo essa porra, velho? Eu jogo essa porra? Você aprendeu sabendo jogar essa porra? Essa porra! Aprendeu sabendo, velho? Aprendeu? Aprendeu sabendo é foda, velho. Cala a boca, velho. Então, para de jogar o moleque, cara. Eu vou fechar esse jogo. Quem é você pra jogar ele? Eu vou fechar as missão, mano. Eu tô indo atrás do Tobi Skarnash. Kim Kardashian. E o Jon, cala a boca dele, velho. Eu não sei também, Ravids. Eu juro que eu não sei, velho. Aí é foda. Achei pegadas de Bong Falache. De Bong? Bong Lanash. Mano, maconheiro do caralho. Por isso é gordo. Usuário de maconha. Para, mano. Olha o Kim Kardashian aqui. Kim Kardashian. Colônia de cogumelo zônica. Ih... Cogumelo de colônia. Eu babaca. Pega o chapéu de cogumelo gourmet. Pega o chapéu de cogumelo gourmet aqui, velho. Que? Pera aí, dá licença. Pega aqui o chapéu de cogumelo. Gourmet. Vem cá, vai que eu vou arrebentar esse Kim Kardashian. Você da puta! Vou fazer mais missão, velho. Joguem aí vocês. Não, mano. O Robits é mó babaca, velho. Tomar no cu. Ai. Voar. 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 Por que não? Tá. Tá bom. Ele vai fazer o jogador pra fly. Ele tá coçando, mano. Pera aí, aguenta aí, velho. Ah, não, John. Você vai me deixar sozinho com a Kim Kardashian. Quase morri pra Kim Kardashian. Ai, meu Deus. Tô errando. Pronto, tô vivo. Ele tá retrocutando. Tá meio truluculuculucu. Meu gato vai bufar nós. Pô, vamos levar ele lá pra armadilha do gato, que é a nossa armadilha do gato. Tem que subir nele em cima da armadilha do gato, então vem. Vem aqui, babaca do caralho. Vai, ô. Vem, babaca. Vai, ô, retardado. Dá uma flechada lá na sua cara. Tá vindo, ele tá vindo. Ai, meu Deus do céu. É cruel. Toma, babaca, vai. Dá flechada na cara do bicho. Tá dando o que aqui agora? Tá dando o óculos. Tem que subir em cima dele, meu parceiro. Ah, mas eu não sei se beijar. Nossa, o meu gato tá fazendo peripécias. Ele é retardado, John. Ele fica pulando pra onde a gente não tá, ó. Olha o esquilo. Ai, o gato bufou nóis. É o meu, porque ele é mais foda que o seu. É, não. O meu corta o bicho. Quer ver? Pera aí. O meu também corta, retardado. Cadê ele? Eita porra, ele tá aqui ainda. Olha lá, ele vai cortar, ele vai cortar. Toma. Não, Endos, filha da puta. Olha lá, Ficou, hein? É assim que ele corta os bichos? Fazendo Ficou, hein? Vai, bicho retardado. Entendeu, né, Robbitts? Quando você quer cortar um bicho nesse jogo, você faz Ficou, hein? Ele tá indo embora. Pegada mentira de ratalos, falar não, né? Que cheiro de cocô, cara. Ih... Será que fui eu que caguei nas calças e não percebi? Tô achando que sim. Ficou, hein? Ficou, hein? Caralho! Ele desmaiou. Caramba, Miguel. Olha, ele me deu uma rabada violenta. Vou fazer o quê? Caralho, sentada sensacional. Olha, é bom. Tô carregando. Três, dois, um... Achei o Puké, Puké, achei o Puké, Puké. Meu Deus. Nem a Koko não morreu já. Eu não vou ir pra cima dele, não. Eu vou chamar vocês. Vou esperar vocês. Chama, chama, chama. Já vai terminar aqui, certeza. Tá atacando raios e trovões. Se parece o nosso SSSSSSSS. Ah, mano, o meu pinto, velho. O meu pinto! Esse rabo dele! Vai tomar no cu. Na moral, seu fulgado. E tem um Jargas aqui, um grande Jargas. Mano, na moral, morre logo, velho. Ah, não. Meu Deus do céu, é quem apareceu aqui, velho. Deixa ele acertar, deixa ele acertar. Tá parado, filho. Não vou nem me mexer. Meu Deus, João. Tchau, 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 tchau. Meu Deus. Morre logo! Morreu? Não. Morre! Por favor, cara, agora. Tem que morrer agora, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele vai explodir tudo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele tá cagando. Oi, filho, que 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 é isso? Ele foi cagar, ele foi cagar. Ele foi cagar em mim! Vai explodir, vai explodir. Ah, mano, olha esse bicho retardado, cara. Ele ainda explodiu. Ele faz curva, porque ele fez curva pra bater em mim. Mas não explodiu o cocô dele, velho. Porque ele fez curva. Mano, você é surdo, da moral. Não quero mais conversar. Mas o cocô dele tava no chão, velho. Morreu, morreu. John do céu, velho. Ele tem que explodir. Meu Deus, cara. Não é difícil, não. Ai, John, pega essa porra logo. Corre, velho. Pega, 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 pega. Sai daqui. Peguei um. Sai, 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 retardado. Ai, meu Deus, fudeu. Cagou. Morri, morri. Morri. Não, não morri. Ele tá explodindo tudo aqui, velho. Ah, eu lootei aqui já. Não tem mais nada. Não, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Tem que pegar essa porra também. Dez anos pra matar o bicho. Eu não vou pegar o loot. Meu cu. O cu dele. Ele tá cagando, ele tá cagando. Tá cagando em você, graças a Deus. Incudiu todas as bostas. Vai, bicha, filha da puta. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Sai fora, seu retardado, filho da puta. Jogando pedra nele, jogando caroço. Vai no John, isso, isso. Mano, só falta um, velho. Sai fora. Na real, eu peguei tudo. Peguei tudo, eu vou embora. Vamos vazar, vamos vazar. É, ele tá atrás de quem? Se você adivinhar, eu juro que eu te dou um biscoitinho. Dá mesmo? Eu adivinho. Eu quero. E você tá pensando sobre suas ofertas aí, ó. Eu quero biscoitinho, mano. Ele tá batendo os bichos da natureza aqui, filho. Eu tô vazando, filho. Tô correndo loucamente aqui pra sair do alcance dele. É, ele tá bem aqui. Eu tô escondido, eu tô escondido. Ele tá me perdendo. Ele tá me perdendo. Foi engraçado. Ah, mano, na moral, na moral, vai tomar no cu. Vai se fuder, vai se fuder, me deixa em paz, porra. Ravitz, eu vou entrar, mano. Meu Deus, não entra. Que é a porra daquele bicho lá que vocês falaram no começo do jogo. Ele apareceu do nada aqui. Meu Deus, ele tá perto. Ravitz. Eu chamei o SOS, eu mandei o SOS. Dá SOS de novo aí, vê se dá. Vai, velho. Você é chato pra caralho. Ele é. Ele é muito chato, ele é insuportável, moleque. Achei, achei. Ah, velho, agora que eu trouxe ele, seu animal. Como é que é? Não, eu mandei de novo. Como é que é? Seia, seia, seia. Eu estou cá, velho. E aí E aí